Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Tô começando mais um dia aqui com vocês, eu espero muito que vocês gostem de acompanhar mais esse dia inteiro aqui comigo, né? Hoje meu marido saiu, foi fazer serviço fora, então bora comigo aqui. Tenho muita coisa pra fazer, tava meio perdida até agora, até sem saber o que fazer. Quando você tem muito o que fazer, você se perde, né? Não sabe o que faz primeiro, mas enfim, bora fazendo tudo que eu for conseguindo fazer aqui no meio da embolada mesmo e vou compartilhando tudo com vocês, tá bom? Já deixa bastante like, se inscreva aqui, ó, se não for inscrito ainda aí me siga lá no Instagram, fica sempre aparecendo aqui na tela e o link fica sempre na descrição do vídeo, tá bom? Tô lavando roupa, buguei. Tô lavando as roupinhas, o tempinho, olha, tá assim, menininho jogado aqui, ó, ó o ventinho, batendo no rabinho na cabeça dele, ele adora. Ah, nem mostrei pra vocês, né, que eu coloquei o capacho lá da Havan, quem lembra? Da Havan, é, quando a gente foi em São Paulo, na Aparecida do Norte, coloquei aqui. É, eu tenho que pintar assim, olha, fresquinho, bem, né, não tem aquele sol rachando as taquara, ó. Ali a baguncinha, meu marido deixou ali, porque na verdade o serviço que ele foi fazer hoje era pra ele ter ido amanhã, só que aí o rapaz perguntou se ele não podia ir hoje, que amanhã acho que ele não ia estar lá, alguma coisa do tipo. Aí ele deixou ali as coisas dele, ó, que eu mostrei, acho que eu mostrei no vídeo anterior, né, que ele tá organizando tudo pra fazer a escada, por quê? Primeiro de tudo, a gente vai providenciar a escada lá, pra começar a mexer aqui, ó, na área de tanque, né, que aí de lá mesmo a gente tira toda a sujeira, vai sair tudo por lá, pra não precisar ficar, é, passando, né, por aqui, ó, com a sujeira aiada que vai sair de lá. Então, que eu vejo a hora de acabar com toda essa bagunça daqui, meu Deus do céu! A gente tenta, é, organizar, mas é praticamente impossível. Ali ainda está minha obra de arte, ó, que deu errado. Vocês me deram dicas que depois eu vou, é, colocar em prática e vou tentar de novo. E, ó, compras que eu não guardei ainda, as coisas de limpeza que estão aqui. E, enfim, gente, aquela bagunça que vocês já sabem, né, não adianta, enquanto não tiver tudo organizado, armários, tudo certinho, não vai parar arrumado, né? Essas mochilas, lavei, tá vendo? Deixando aqui, tomando esse último mormaço e já vou guardar, porque aí só pra, sabe, ter certeza que tá 100% seca, pra não mofar, né? E é isso, agora eu tô aqui lavando umas roupinhas, vou tirar umas que estão, inclusive, no tanquinho. Olha aqui, bagunça, tem roupa aqui, tem roupa aqui, tem roupa aqui pra catar, pra lavar. Ainda tem roupa lá pra dentro também, mas eu vou lavando aqui aos pouquinhos, né, sem pressa, digamos assim. Ainda tem roupa lá pra dentro, né, sem pressa, né, sem pressa, né, sem pressa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Pronto, estendi aqui a cama, guardei umas coisas que estavam jogadas pra cá, tirei roupa pra lavar, enfim, dei aquela geral, né, aí não troquei o cobre leito, sabe, troquei só a parte de baixo, que eles tapetes estão ali, que eu vou deixar pra aproveitar, já vou usar eles, aqui no banheiro, porque olha só, já tá de molho, agora eu vou tacar uma água, enxaguar, bem enxaguadinho, deixar tudo limpinho, porque tava daquele jeito, né, que vocês já sabem, então, aproveitando pra dar essa lavada, mas antes, eu vou lá na, ok, tem roupa aqui também, inclusive vou levar, esse aqui tava na bolsa, vou pôr ali na gaveta, vou olhar a roupa, tô lavando assim mesmo, né, vocês já sabem, né, que é jeito que eu lavo, deixa aqui, que é, coloco um tanquinho, agora acho que já esfregou, vou tacar na máquina pra enxaguar e centrifugar, depois varal. Touch me, touch me, touch me no more Touch me, 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 touch me Agora bora passar um paninho bem caprichado Nesse chão O tempinho tá mudado menina Tá ficando bem carrancudo Mas também não lavei as roupas de cama Toalha de banho, essas coisas Aí eu deixo lavando pra estender amanhã Que eu gosto de estender esses lá fora Que lá fora no solzinho ela seca rapidinho Tá ficando bem carrancudo Agora sim, ó Ritualzinho, né? Todos os dias assim Que a gente dá essa geral Gente, ó Não sei, comentem aqui se vocês já foram lá na Balacobaco Comprar Porque isso aqui é um vício, viu? Sem contar o tanto que fica cheiroso o ambiente E aí eu aproveito e jogo assim, tá vendo? Nos tapetes, no forro de cama, na cortina Na minha cortina eu não tô jogando agora O que é que a cortina tá precisando lavar? Então Eu tô Tudo limpinho pra cá, tá vendo? Assim ficou Coloquei esse tapetinho Depois eu vou colocar as toalhas Ainda segue molhado, ó Tá vendo? Mas depois Não vejo a hora, sabe? Confesso que Tô muito ansiosa pra dar uma geral nesse quarto Aquela cortina tá precisando lavar Vou tirar dali pra lavar Só que eu fico assim Ah, vou esperar um pouco Que nós vamos começar a mexer no quarto, né? Que o quarto tá precisando mexer Só que é tanta coisa pra fazer Que não dá tempo, ó A gente vai só deixando, deixando Então, ó Mas eu já tô assim Incomodadíssima com esse quarto Ainda mais depois que começou Cair ali, ó A cabeceira Preciso tirar toda essa cabeceira E refazer, né? A parede E refazer ela novamente Então Tá me incomodando muito Mas Tem que esperar, né? Tem que esperar tempo pra fazer A little faith Something to make me stronger Someone who could like the way Then you came to me And You gave me reason I I almost can't believe it Every time we touch I feel at home There's no way I'll ever let you go May you put your hands in my I know I'm gonna be alright I don't know what you'll do to me But I Feel like I am way up in the sky When you put your hands in mine I know I'm gonna be alright Cause when we touch is When I really come alive Mmm, yeah Cause when we touch is When I really come alive Mmm, yeah I don't know anybody That could compare to you The way you're always smiling The way you light up a room I couldn't live without you Not even if I tried Cause every day I'm with you I'm flying over the clouds Oh, yeah Yeah, I'm flying over the clouds And I'm not coming down Every time we touch I feel at home There's no way I'll ever let you go When you put your hands in mine And I know You're gonna be alright I don't know what you'll do to me But I Feel like I am way up in the sky When you put your hands in mine And I'm gonna be alright Cause when we touch is When I really come alive Oh, oh When we touch is When I really come alive I just can't see how Not even if I tried Ooh, oh I couldn't be without you now I just can't see how Cause I need you by my side Every time we touch I feel at home There's no way I'll ever let you go When you put your hands in mine I'm gonna be alright Yeah I don't know Já é noite por aqui Marido chegou É, varrei ali, né? Assim que eu tava terminando de varrer Ele chegou Aí a gente almoçou Esquentamos as sobritas de ontem, né? Comemos Aí ele trouxe carnes Olha só Vou mostrar pra vocês Ele hoje fez serviço em um açougue Aí disse ele que aproveitou, né? Tava fresquinha Trouxe umas coisinhas de lá Pouquinha coisa Mas é que o que tava mais fresco, né? E o preço bom Ele aproveitou e trouxe Aí já lavamos tudo aqui A louça Já aproveitei Dei uma geral pra cá, ó Ficou bem limpinho Aí aqui, olha só Comprou dobradinha Olha como que tá bonita essa dobradinha, gente Já cortei tudo no tamanho certinho Limpei, sabe? Tirei, deixei bem limpinha E ensaquei, ó Dois pacotões Aqui tem pernil Fatiado, assim, sabe? Tipo bifão Com osso E pele E aqui, ó Fígado De boi Tava fresquinho também Ele Cortou tudo em bife, ó Deixamos aqui E olha só o que temos por aqui Pezinho Eles estão bem grandões Sabe? Que é esse pezinho bem bonito Pois é E comprou Aí eu dividi, tá vendo? Dá pra fazer de três vezes Agora vou levar lá pro freezer Congelar, né? Pra ir usando Fazendo aos poucos Porque, olha Tava muito fresquinha, né? Essa daqui é difícil de achar por aqui Ainda mais assim Fresquinha do jeito que tá E agora vou guardar lá Aqui eu já tinha estendido essas roupas Olha só Acho até que já secaram Vou recolher Pra eu estender As outras de vestir Que já estão na máquina Centrifugadas Acabei não lavando as toalhas Porque o tempinho Ficou assim, olha Ó Tá bem carrancudo Já tá de noite, é claro, né? Mas Mais cedo já tava assim Falei Ah, quer saber? Não vou lavar, não Prefiro deixar o dia que Tipo amanhã, né? Eu lavo E aí eu estendo Tudo aqui, ó As toalhas Essas coisas Roupa de cama Que aí seca Muito rapidinho Eu já recolho Agora as de vestir Seca aqui mesmo, ó Essas aqui mesmo Já estendi Hoje já secou Agora aqui as mochilas Eu vou guardar Essas camisas também Eu coloquei no cabide Ó Já estão secas Só recolher E é isso Catar tudo agora É isso Bom dia, eu acho que eu espero Um dia por aqui, né? Ontem, confesso Que não rendeu tanto Meu dia, né? Já comecei Ele no meio do dia Praticamente, mas enfim Tem dia que é assim mesmo, né? Tem dia que a gente Se perde nas nossas Próprias confusões Mas, ó, ventinho Delícia, gente, aqui Entra um ventinho muito bom Porque É no alto assim, ó E Aleatória, né? É isso, ontem, depois que eu Estendi ali a roupa, olha Pronto também, acendeu até agora Não vou fazer Pra fazer, não vou fazer mais nada Também não, né? Nossa, tá doido Aí agora já tô aqui Quem lembra Do bolinho de Laranja da Vilma? Falei, ah, vou fazer Eu já tava aqui cortando a laranja Eu falei pra vocês, né? Vou fazer Eu faço com A laranja Ao invés de colocar leite Vou fazer agora Uma pena A minha airfryer Ela não é da grandona Grandona assim, né? Eu até tenho um tabuleiro Um tabuleiro pequenininho Tabuleiro Forma de bolo, né? Aquelas que tem um buraco no meio Redonda Pequenininha Só que não Não cabe na airfryer Aí eu vou assar lá no forno mesmo Sabe? Vontade de comer Aí eu vou assar Vou preparar ele aqui Vou assar lá na airfryer E também tem que recolher as roupas lá fora Enfim Então vou mostrar a receitinha do bolo Só pra mostrar pra vocês O jeito que eu faço, né? O bolo de laranja Sempre que eu posso que eu tenha laranja Eu faço assim Fica muito bom Dessa daqui, olha Lembra que eu falei pra vocês lá no supermercado? Ó, ela pede dois ovos e três quartos a xícara de leite Aí eu vou colocar os dois ovos normal Em vez do leite eu vou colocar a laranja Vou despejar ela aqui, ó Ela já é facinha de fazer, né? Pode bater na batedeira Mas também pode já só misturar na mão Eu vou pegar a laranja Você pode espremer no espremedor e tirar só o suco, né? Se você quiser Coloca só o suco Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou cortar aqui, ó Umas duas laranjas E vou tirar esse miolinho aqui dela, ó Miolinho branco Semente, tudo isso E uma eu vou jogar assim, ó Desse jeito que tá aqui Só vou cortar menor E jogar no liquidificador E a outra eu vou espremer Pra poder Bater essa daqui Agora, ó Espremo Ela faz o caudinho, né? Pra bater a outra Espremendo assim na mão mesmo Porque como é só duas, né? Aliás, na verdade Pra espremer só uma A outra eu vou bater no liquidificador mesmo Pronto Agora Vou bater no liquidificador Isso daqui Olha, gente Super batidinho, tá vendo? Aí como eu falei pra vocês Se você não gostar, né? Que a casca E o E o Negocinho dela Opa, né? Digamos assim Dá um Fica mais grossinho E o sabor também Fica mais forte Aí se você não gostar tão forte Espreme Põe só o caldinho da laranja Agora Os ovos estão aqui Cadê? Tá aqui, ó Vou colocar um a um E aqui Eu fiz a dica, né? Que vocês Teve muitas de vocês Que falaram Malu, coloca Papel manteiga No fundo da Da assadeira Porque ela, ó Tá vendo como que ela tá feia? Mas tipo assim Eu já lavei, né? Não sai nada Tá vendo, ó? Tudo tá limpinho Porém Saiu o O tefão Sei lá Ó Tá vendo? Enquanto eu não comprei outra Como eu gosto muito de usar ela Coloquei, ó Só no fundo Agora eu vou misturar tudo aqui Colocar aqui Já até coloquei o forno lá Pra esquentar Agora Vou colocar dois ovos, né? Que é o que pede Colocar assim, ó Pra se caso Esteja estragado Dez Agora a mistura Eu já vou colocando também Colocando aos poucos Esse bolo Fica com um cheiro De laranja E um sabor Se você realmente gosta De bolo de laranja Fizer assim uma vez Vai querer fazer sempre Porque, ó Tá muito bom Porque a massinha Já tem um saborzinho Artificial, né? De laranja Aí você coloca Laranja De verdade Ó Fica muito bom Não tem batedeira Poderia até bater no mix, né? Mas Eu Só assim mesmo Na mão, olha Tá bom, tá vendo? Fazendo esses movimentos Assim com ela Bater no bolo mesmo Só assim É o suficiente Agora sim Vamos destacar Aqui essa mistura Com a massa Super bonita Agora eu vou levar Para o forno E esperar A hora que estiver pronto Eu volto aqui Eu vou levar Para o forno Para o forno Música Aproveitei enquanto o bolo assa, já tá pronto inclusive, já desliguei lá, já vou até lá tirar o cheirinho, zalou aqui pela casa, aproveitei, joguei uma água lá, né, naquele espaço, mostrei lá pra vocês que ali ainda tá sem piso, então assim, fica no cimento, é, no cimento, né, piso grosso, fica sempre soltando aquelas areinhas, eu gosto quando eu tiro a água da máquina, a água da máquina de ontem, aproveitei, já joguei tudo lá, porque inclusive tem um monte de coisinhas ali que a gente vai tirar agora, descer lá pra baixo, tem o espaço lá embaixo agora pra deixar, descer com essas coisinhas lá pra baixo e tentando tirar, sabe, algumas coisas que não precisa estar ali, porque, como eu disse pra vocês, né, o marido tá fazendo lá a escada, inclusive eu tinha gravado um outro vídeo que eu mostrei, né, ele tava preparando os ferros, cortando tudo direitinho, que eu falei pra vocês que, nesse outro vídeo, eu acho que eu tinha falado pra vocês, que a escada não seria assim, né, de concreto, que inclusive teve uma mina que falou, Malu, você tá botando o entulho fora, vocês não vão precisar do entulho, né, pra fazer a outra escada? Não, gente, essa outra escada é totalmente diferente, inclusive, é, tinha mostrado pra vocês meu marido cortando direitinho, falado um pouco sobre ela, porém, eu excluí o vídeo, vocês acreditam? Nossa, cabeça assim, é tão doida que, olha, excluí, já tava prontinho o editor só pra reidenizar, mas se você excluir da pasta onde você tinha colocado, o editor não segura o vídeo, né, apaga, ou seja, quando eu voltei pra reidenizar o vídeo, o... não tinha vídeo, o editor avisou, né, que olha, cadê os vídeos, coloca de volta, não tinha, não tinha porque eu tinha apagado permanentemente, então nem na lixeira não tava, só eu mesma, né, pra fazer esse tipo de coisa, mas tudo bem, é, e é isso, ontem eu mostrei, inclusive, ontem, né, que foi nesse mesmo vlog, eu mostrei pra vocês os ferros lá, que o Mário tinha deixado lá, já adiantado, né, que ele tinha ido fazer serviço fora, aí, mas era, era, como é que eu vou dizer, uma sequência, uma continuação meio que do vídeo anterior, né, aí talvez vocês nem vão entender nada, mas é porque eu perdi o outro vídeo, o vídeo inteirinho, sabe? Porque eu excluí da pasta pra colocar outro, outros arquivos que estavam no telefone, pronto, fui embora. Mas enfim, né, é, já foi, só mesmo pra vocês saberem, né, e aí não vamos precisar do entulho, por isso a gente já botou fora, inclusive o rapaz já levou a caçamba, ó, tá tudo muito limpinho por aqui agora, uma paz, né, e se Deus quiser, em breve, vamos, é, mexer ali, tava no impasse, sabe, tipo, fazer lá, mexer lá no meu quarto, né, já falei várias vezes pra vocês também que tá necessitado, nossa, ficou assim, sabe, me segurando, porque tá precisando muito mexer lá também, tá feio, né, minha cabeceira tá caindo, aí eu já fico assim, sabe, chateada, não tá, né, do jeito que a gente gosta, mas só que ali eu tô nessa, sabe, aqui também tá muito precisando mexer, então, não sei, vamos ver, sabe, acho que é melhor a gente mexer aqui primeiro, porque aqui ainda tá na terra, tem muita bagunça de obra, enfim, que aí a gente aproveita e dá uma geralzona, e aí ali pra dentro fica mais tranquilo, digamos assim, né, ai gente, não sei, só sei dizer pra vocês que já estou me perdendo com essa reforma, com essa questão, assim, sabe, de pra cá tá tudo tão ajeitadinho, tão limpinho, que aí eu fico assim, ah, não sei se eu mexo lá que vai fazer uma sujeira aqui, ou se eu mexo aqui que não vai fazer tanta sujeira, né, que assim que ele fizer a escada, a sujeira vai sair por aqui mesmo, é bom que eu aproveite pra dar uma respirada na sujeira da obra, aí não sei, mas enfim, vocês ficarão sabendo, né, de acordo com o que a gente decidir. Agora deixa eu tirar o bolo, que eu já vou cortar, né, óbvio, pra mostrar pra vocês, e não vou perder tempo, é claro, já vou comer também, né, olha, hein, que bolo lindo, gente, peguei o palitinho assim, ó, enfiei aqui, tá vendo, ó, sai limpinho, então, tá pronto, né, essa forma eu foco mais no meio, meio que costuma, ó, não assar direito, mas, ó, barulho do avião, né, claro, vocês já sabem, mas olha como que tá bonito, e aí também, eu não deixei ele corar mais, se bem que aqui, ó, as beiradas estão mais escoradas do que o centro, ó, aqui no meio que tá mais clarinho, porque, falei, ah, vai ter gruda, né, mesmo com papel, é, manteiga, não sei, agora eu vou tirar aqui, pra gente ver, mas olha, é, tem uma grudadinha por aqui, ah, não, soltou, olha, é, realmente parece que não queimou, ó, tá vendo, tá bem clarinho aqui, né, no fundo, hum, gente, já vou, coloquei aqui, ó, em cima desse descanso, vou pegar um pedaço e vou esperar esfriar, pra eu colocar no, naquele negócio onde eu guardo o bolo tampadinho, hum, olha que delícia, olha como que tá bonito, coloquei vocês aqui mesmo, em cima, pra me decortarem aqui o bolo, eu sempre gosto de tirar, assim, ó, esse, fazer assim, né, no miolinho, que é a forma redonda, pra cortar o bolo, ela é mais complicadinha mesmo, porque aqui dá pra cortar certinho, tá vendo, ó, aqui, aqui, e bora pegar o pedaço, hum, ó, comer, eita, tá muito macio, gente, já tá desfazendo já, não vai nem dar pra pegar inteiro, porque tá quente, né, ó, tá desmanchando, vocês acreditam? Ó, esse aqui saiu mais inteirinho, assim, ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem, assim, a fumacinha. Gente, pensa numa pessoa, que assim, eu gosto de fazer as coisas em casa, até por isso, sabe, pra comer quente, não tem coisa melhor, né, hum, como é que tem aqui, vocês gostam também. Olha, não queimou, foi ótima a dica de vocês, muito obrigada, tá bom? Por, pra todas vocês que me comentaram, me deram a dica, ó, de colocar o papel, é, manteiga, no caso, esse daqui. Ficou assim, tá vendo? Tava jogando uma boa camada do bolo fora, porque queimava. Agora não, ó, foi assim, mas assim, dá pra comer tranquilamente, só pegou uma coisa. E, olha aqui, olhem esse bolo, o bolo de massa pronta, ele já não tem erro, né, então, o que melhora aqui, é o sabor. Hum, gente, né, quanto avião que tá passando, olha só, delícia, ó, o sabor de laranja, tá assim, só fazendo aí, pra vocês entenderem, o que é que eu tô falando. Já vou sentar aqui, pra comer, ó, meu bolinho. Hum, bom, pensa numa pessoa aguada por bolo, por guloseima, né, eu falo assim que eu tenho um paladar infantil. Minha mãe, é, fazia muito bolo, muito biscoito, sabe? Quando a gente era criança, na roça, fazia naquele forno, forno de carvão, eu acho que fala, né, aquele redondão, assim, de barro, e só tinha o lugarzinho, assim, de tirar a brasa e colocar as coisas pra assar, gente. Então, assim, eu adoro fazer as coisas em casa, pra isso, sabe? Pra ter esse cheirinho, né, de casa de mãe dentro de casa, e ao mesmo tempo, é, ah, não sei, gente, é muito mais gostoso, né? Hum, comer quentinho, tem gente que não gosta de comer na hora que tira do forno. Eu, se eu tirar do forno e não comer um pedacinho, não é a mesma coisa, sabe? Não é, pelo menos um pedacinho eu tenho que comer. Quente. Mas, delícia, né? Vou aqui, é, comer meu bolinho e vou aproveitar pra finalizar, né, o vídeo com vocês. Como eu falei pra vocês na questão da reforma, né, estamos nesse impasse, mas vai dar certo. A gente só precisa, é, focar. Meu marido também tem saído, graças a Deus, tem aparecido, né, uma coisinha ou outra pra ele fazer, é, fora. Aí eu tenho que fazer, então, assim, também, como eu disse, né, do jeito que tá aqui, eu já estou, assim, quem acompanhou a obra, a reforma, né, desde o início, viu muito bem pelo que eu passei. Então, assim, o jeito que tá a casa hoje, pra mim, nossa, tá muito bom, muito bom mesmo, eu estou, assim, apaixonada pelo jeito que tá. Mas, é claro que as outras coisinhas também a gente precisa, né, finalizar, que nem a área tá precisando, meu quarto, enfim, a gente não pode, né, parar e largar do jeito que tá. Mas, vai dar certo. Aos pouquinhos, a gente vai ajustando, né, fazendo, deixando, até quando a gente menos esperar, ó, tá tudo, é, 100% de novo, né? E é isso, gente, no mais, fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!